Vamos orar! Vamos orar! Papai do céu Papai do céu Obrigado Pelo alimento Pelo alimento Em nome de Jesus Amém! Aplausos Aplausos Papai Papai O papai vai pegar assim que você levantar da cadeirinha O papai vai sentar Vamos lá que o Caio está comendo gostoso Vamos lá comer fipoca